CURVEJA DA ESQUERDA Salve galera, Viníbal na área. No vídeo de hoje, esse jogo maravilhoso, Forza Horizon 4, a demo, versão gratuita, já começamos aqui nas configurações, deixei em Full HD, os gráficos tudo no alto. A jogabilidade fica muito estável tanto com FPS liberado, que geralmente fica entre 90 e acima de 100, ou com FPS travado, que dá pra cravar em 72 o FPS. Em 72 a placa de vídeo fica numa temperatura média de 61, 62 graus, e com FPS liberado fica 66. Não é tão diferente na temperatura, mas se quiser deixar cravado em 72, não vi diferença nenhuma em 72 para 100 FPS nesse jogo, tá? Vai ficar passando pra vocês aqui atrás as partes que é do começo, como é a demo, sempre tem o mesmo comecinho, então você vai passando pelo outono, pelo inverno, pelo verão e tudo mais. Então, eu tirei essa parte, pudei logo pra parte lá na frente, na qual você começa a sua carreira, então tem duas corridas muito top, que tem naquela parte, os carros bem diferentes desse do começo, vou deixar pra vocês verem, pra fazer algo diferente do que o pessoal geralmente faz, né? Que coloca só aquele comecinho ali da demo, ou põe aquele modo de desempenho, não, vocês querem ver como que é o jogo, mas lá na frente, não somente isso, então vou deixar duas corridas diferentes aí pra vocês verem, beleza galera? Espero que vocês curtem, tamo junto. Em 200 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Em 400 metros, curva fechada à direita. Curva fechada à direita. Em 400 metros, curva à esquerda. Curva à esquerda. Olha ele aí, futuro astro das telonas. Nem perto do dublê prometido. Você tá rindo? São, tipo, gêmeos. Você vai servir. Aí nessa parte aqui, galera, eu decidi mudar, né? Tirar essa parte da FPS aqui, de deixar travado, e deixei destravado na FPS pra ficar o máximo pra vocês verem como é que fica o desempenho dentro do game, beleza? Confere aí. Eu sou um mandolero onde vou. Você conseguiu. Foi bem rápido. Bom, vamos arrumar tudo. Fique à esquerda, mas mantenha o pé embaixo. Lançar veículo de perseguição. E daí que o carinha tá num avião anjado? E daí? Pisa fundo. Faz o ponteiro de velocidade e vira ventilador. E faz umas manobras evasivas. Ih, o malvado errou o alvo e nosso herói está a salvo. Por enquanto. Ótimo. Tudo deu certo. Não relaxe, cara. Ainda não acabamos. Suba a colina rápido e solto. Depois desça. Ainda falta o salto. A estrada à frente está bloqueada, então você terá que cruzar pelo campo. Eles vão adicionar algo na pós-produção. Naves espaciais, algo assim. Toda a cobertura das câmeras está marcada, certo? É só alinhar, pisar fundo e rezar. Ei, olhe pra frente. Ignore as câmeras. Faça a cara de herói. E essa valeu, pessoal. Parabéns, cara. Você sobreviveu. Então, galera, vou terminar o vídeo por aqui. Pra não ficar muito enjoativo, né? Visto que é jogo de corrida, então é só carro, pista e tudo mais. Porém, Forza Horizon é um dos meus games favoritos de corrida. Jogo muito bonito. Lembrando que você pode jogar ele também agora, se você quiser baixar, a demo é gratuita, tá? Eu vou mostrar pra vocês como que faz pra poder baixar. É muito fácil. Aí no próprio computador de vocês, no menu iniciar, vocês digitam Microsoft Store. Clica no aplicativo. Assim que abrir o aplicativo, você vai na aba de jogos. Escreve lá no pesquisa Forza Horizon 4. Assim que pesquisar, vai ter várias versões do Forza. E tem uma que está gratuita, que é a demo. Aí você pode selecionar, essa aqui é gratuita. Quando você clicar, vai na opção de instalar o game. Você escolhe em qual disco colocar, né? Se você tiver HD, SSD, você escolhe. Instala e pronto, pode jogar à vontade. Tem cerca de quase uma hora de demo ou até mais. E tem outros jogos também embaixo. Se você quiser ver outros jogos gratuitos, tem bastante. Aproveita aí na Microsoft Store, beleza? Então, é isso aí, galera. Dúvidas, críticas ou sugestões, deixe aí nos comentários. Curte e compartilha. Obrigado por ter assistido até aqui. Tamo junto.